Fausto. As suas músicas, as músicas de Zeca Afonso e Anoé, estão inevitavelmente ligadas à Revolução de Abril de 74. Lembra-se como é que foi esse dia para si? Estava a fazer o quê? Cantar? A compor? Nessa altura eu estava a regressar para casa às três da manhã, curiosamente, e cruzámos uma coluna militar que vinha de Santarém, no Campo Grande, veja lá, com três ou quatro amigos, íamos, enfim, bombar qualquer, recordo-me perfeitamente, dessa noite. Pronto, já ninguém dormiu, não é? Exatamente. Sentiu a movimentação militar, havia uma concentração de polícias no... Lembro-me, recordo-me perfeitamente, uma concentração de polícias numa esquadra ali perto do... que já não existe, mas que na altura existia perto do Marquês Pombal, António Augusta Guiar, Salvo Euron, exatamente, António Augusta Guiar, e depois no Campo Grande traçámos uma coluna com uma deslocação de militares, estava proibido, aliás, não é? Parece que não se pode incluir. Mas, portanto, aquilo também vinha em... parece-me... Aos horas de lejo, em termos dos livros, que aquilo vinha em cangalhos, não é? Com tanques a pararem, com lavarias, etc. Então, vamos lá. E aí